Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente! Hoje eu trago pra vocês mais um chazinho caseiro, que é a dona Natália Lima que bebe. Eu sou a Flor do Oriente, pra quem não me conhece, Natália Lima, moro no Japão e amo dar dicas de beleza e saúde também pra vocês, né? Como vocês gostaram bastante do vídeo passado de chá, eu não sabia que vocês gostavam tanto. Eu bebo sempre chá na minha vida, não fico sem. Como eu moro no Japão, eu já me habituei, igual japonês, beber chá todo dia pra saúde, pra tirar as gorduras do corpo e não deixar engordar, né? Tem muita gente que fala, por que você não engorda? Gente, quem me conhece fica horrorizada comigo, porque eu como muita massa todos os dias e eu como só carboidrato todos os dias e eu não engordo. Mas não é porque eu não quero, é porque eu tomo chá, é porque eu bebo muita água, eu bebo muita água e isso me ajuda a não engordar, gente. E também eu tenho um metabolismo muito rápido, eu sou uma pessoa muito elétrica o dia inteiro, tenho uma rotina corrida e isso também ajuda a queimar toda essa gordura. Mas, mesmo assim, eu tomo chá pra eliminar a gordura e a retenção de líquido, porque eu tenho problema de retenção de líquido. O meu trabalho é parado, eu só movimento as minhas mãos, né? E isso acaba que as minhas pernas começam a inchar e as minhas mãos incham muito, gente. Eu já falei pra vocês aqui no canal, mas um dos motivos das minhas mãos inchar mesmo é do meu primeiro trabalho aqui no Japão, onde foi que eu fiquei com sequelas, né? Que me deu sequela, não vou falar disso, gente, mas me deu sequela e acaba que a minha mão incha muito por causa disso. Mas aí ajuda a retenção de líquido, né? O trabalho parado, sequela de trabalho, enfim. E isso me fez tomar sempre chá pra eliminar um pouco de tudo isso, gente. Ajuda a secar a barriga, ajuda a emagrecer, ajuda a melhorar o seu metabolismo, tá? E você se sente melhor. Então, gente, um chazinho que vai secar a sua barriga, eliminar a sua retenção de líquido e te ajudar a emagrecer, que chá bom, né? Tá aqui o meu chazinho, ó, eu fiz um litro, tá bom? Tá aqui um litro. E eu vou mostrar pra vocês aí como que é fácil fazer esse chá. É um chá, gente, japonês. Olha só, esse aqui é o chá que eu mudei a receita dele. Esse aqui é comprado. E eu vi os ingredientes que esse chá vai pra eliminar a gordura do corpo. E eu fiz pra vocês. Porque se eu mostrar só esse chazinho aqui, vocês vão querer ter, né, meu amor? E aí fica difícil, né, pra outras pessoas de outros países querer ter esse chá aqui, ó. Então, eu li os ingredientes que ele tem e fiz aqui, tá? O chazinho pra vocês. Gente, então fique aí com o passo a passo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu gostei. Esse vídeo com o seu gostei é sinal que vocês estão gostando pra mim fazer mais vídeos. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo. Meus amores, para fazer o chá, você vai precisar de 1 a 2 litros de água, tá? No meu caso aqui, ó, essa minha vasilha, ela não cabe mais de 1 litro e meio de água. Então, eu vou ferver 1 litro de água com as ervas que eu vou colocar, tá? Aí depois você pode ir refervendo, você referve mais um pouquinho, ó, 1 litro de chá, tá? Para o dia inteiro. Você vai precisar aqui 1 litro de água. Então, vai ser 1 litro de chá por dia. Ó, eu vou colocar 1 folha de canela, mas se você não tiver essa canela, pode ser ou só a folha ou um pedacinho de canela. Vamos precisar. Vamos precisar também, gente, 3 cravinhos. Só 3, tá? Não precisa mais. Para 1 litro. Vamos precisar de chá preto. Se você não tiver esse chá aqui, ó, esse aqui é o de sachê. Eu abri e coloquei aqui, porque depois eu vou coar. Vamos precisar de um pouquinho de alecrim. Um pouquinho de alecrim, tá? E por último, o chá de hibisco, tá? O chá de hibisco é muito bom para eliminar as gorduras. Ó, ele também é de chá... do chá C aqui, ó. Mas eu vou tirar e vou colocar todos eles aqui. E vou levar no fogo, tá? E aí, vai ferver e depois eu vou coar isso aqui. Agora, ferveu o chá, tá? Agora, vamos coar esse chá aqui. Ó, depois que ele ferveu, toma um pouco de cuidado, que ele tá bem quentinho, né? Tá bem quente, tá? Porque já ferveu. Aqui tá o meu... a minha vasilhinha que eu vou colocar aqui pra esfriar. E o coador. E vamos... Vamos colocar aqui pra coar, gente. Cuidado. Tá? Ó. Ó. E aí, meus amores? Vocês viram como é fácil fazer o chá? É muito simples fazer esse chá. Não tem segredo. Como que você vai tomar? Bom, gente. Eu faço assim, ó. Aqui em casa, eu tenho esse vidrinho aqui, que tem aquela tampinha que você toma com canudinho e tal. Mas eu não tomo com canudinho. Eu deixo assim. Aí, quando eu vou beber, eu dou uma golada. Ó. Hum. Dei uma golada. Vou fazer minhas coisas, vou fazer minha rotina, normalmente. Mas, presta atenção, meus amores. Presta atenção que isso é sério. Você não deve ficar tão, assim, fissurada, emagrecer e eliminar gordura. E só no chá, não se alimentar, né? Deixar de se alimentar, não beber líquido. Você vai pro hospital. Então, meu amor, aqui no Japão, qualquer japonês sabe disso. Tá? Você tem que se alimentar corretamente. Se você tá com uma dieta, continua em sua dieta. Deixe que ela não te prejudique, né? Na sua alimentação, você passe mal. Continua com a sua dieta. Toma o seu chá. Mas, não deixe de se hidratar com água. Você tem que beber muita água, muito líquido. Porque esse chá, ele vai eliminar toda a gordura do seu corpo. Se você ficar só nele e não beber água, você vai desidratar e vai correr pro hospital. Aí você vai me culpar. Então, não me culpe e nem culpe o chá, tá? Porque isso é... Inclusive, esse chá mesmo tá escrito aqui. Que você tem que se hidratar. E todo mundo aqui no Japão sabe disso. Por quê, gente? Mais uma vez explicando. Ele vai tirar toda a retenção do seu corpo de líquido e vai eliminar gordura. Então, se você tá se alimentando com comida gordurosa, mas também não vai fazer igual muitos brasileiros aqui faz, tá? Assim, top de churrasco, depois fica nisso aqui, ó. Achando que o chá faz milagre, mas também não é tanto. Tá? Então, você toma o seu chazinho. Um litro por dia é o suficiente. Beba um litro, três litros de água, dois litros de água. Dependendo de onde você mora, deve ser muito quente. Então, beba bastante água. O suficiente para você não passar mal. Eu conheço gente aqui mesmo no Japão que já sentiu tontura, né? Fraqueza, caiu pressão, subiu pressão, ficou passando mal com dor de barriga. Por quê? Porque não se hidratou. Então, lembrando, alimentação saudável, tomar muito líquido e o chá também, tá bom? Mas, meus amores, viram como é fácil? Não tem erro de fazer. Gostou desse chazinho aqui? Ó aqui, ó. Mais uma vez, ó. Chazinho do Japão, ó. Pra eliminar gordura das comidas gordurosas. Eita, que aqui tem mais chá do que tudo. Sama, esse aqui é da Asashi. É muito bom. É um chá que, quando eu vou pro churrasco, eu sempre levo. Quando eu não levo, minha amiga leva, entendeu? E minhas amores... Aqui, assim, gente. Todo mundo quer levar chá. Vai se entupir de carne, mas tá no chá. Gente, eu não como carne de... Eu não como carne de boi. Então, quando eu vou no churrasco, eu fico mais assim na saladinha, na comidinha. Mas eu acabo passando mal. Porque eu como tanto, né? Que acabo tendo que me socorrer para os chás aqui, tá? Então, ó. Chazinho muito bom. Japonês pra vocês. Seca a barriga. Vai tirar reteção de líquido. E tu vai ficar com o corpo fininho, igual a das japonesas. Se vocês cuidarem. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Gostou da dica? Gostou do chá? Vocês querem mais dica de chá do Japão? E chá de... Os chás que as japonesas tomam? Se vocês querem, deixa o seu gostei, que é muito importante. Deixa o seu comentário também. Fala pra mim, Natália, eu quero mais vídeos de chá. Que eu vou ficar muito feliz com o seu comentário e com o seu like também, tá bom? Meus amores, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Fiquem todas com Deus, meninas e meninos. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.